Olá, saluda com vocês! Hoje para comer amanhã é o dia dos pais Eu estou aqui com meu pai Olá pessoal E também, gente, eu estou aqui na minha piscinona com a minha bolinha e as minhas bolinhas Então, para começar esse dia dos pais, como eu disse, a gente vai fazer um desafio Ah, e só uma coisinha Para todos os pais que estão me assistindo, feliz dia dos pais Obrigado, obrigado, obrigado Então, gente, funciona assim o desafio Por exemplo, eu pego uma bolinha amarela E aí eu vendo o olho com isso daqui Com essa venda vindosa Então, gente, e aí eu tento pegar um tantão de bolinhas dessa cor E aí a gente tem que jogar aqui E aí que eu consegui mais bolinhas da cor que pegou Ganho Então, gente, e se empatar, vai ter remonte Ok Tá bom, então vamos começar Sótear? Eu tenho que ser usado para você sótear Eu quero sótear com o que eu quero Então, vai lá Vamos lá Acho que eu quero essa daqui para mim Peguei uma para mim Eu estou sentindo que... Vamos ver... Ah, não sei, gente É só aqui Ah, vou pegar isso Uau Eu peguei a vermelha Eu peguei a vermelha E eu a azul É que eu queria Do Cruzeiro Meu time do coração Deixa eu ver Deixa eu ver Aí Então, gente, vamos começar Quem começa primeiro? Eu quero só me dar uma vendosa, uma vendosa Primeiro, vamos tirar para o ímpar Tá bom, para ver quem comecei Tá, ímpar Um, dois, três Um, dois, três Doce Já Uau Ganhei Eu vou ser o primeiro Tá bom Agora, deixa só Deixa eu tampar Tudo bem, pode tapar meus olhos Aqui, ó A gente vai fazer bem trampadinho Uau Não dá para ver nada, né? Gente, mas esse daqui da gente começar a charmar aqui Posso começar? Então, vamos começar Então, até? Dez Até dez? Vai Então, bora lá Um, dois, três E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Acabou o tempo Uau Foi rapidão Uau Nossa, rapaz Vai ficar feliz Uh Nossa Três Agora é Nossa aqui, ó Ó, produção Três bolinhos Azul Três bolinhas azuis Hum Bola demais Sorte O paninho deu sorte Mas então, gente Agora eu me vendo Então Por favor Não está vendo nada Cadê você? Tem certeza? Deixa eu arrumar a venda Isso, estou aqui, ó Vira Por favor Vira Aí Assim Prontinho Prontinho Vamos lá Começa a contar Vou começar a contar Tá prontinho? Uhum Concentrado? Uhum Vamos lá Um Dois Três E... Um Dois Três Quatro Cinco Seis Três Três Sete Oito Nove Dez Ah Nossa, mãe Ah Não vai nem ter graça Seis Ah Dez Eu tô alto Vai, quantas? Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Seis Seis balinhas Uau Que isso? Eu tô treinando as de mim Ah Agora é o paninho Tudo bem Ah Mas então, gente Vocês vêm aí Ah, então Já que você ganhou de mim Então Toma 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 Ah 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 Eu amo isso Ah Mas então, gente Esse foi o vídeo Mas pra terminar o vídeo Com chave de óleo Ah 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 Tá bom Muitas Tchau Não Não Ah Ah Descoltar Fica mais forte Deixe seu like E se inscreve no canal Para não perder o vídeo Tchau Uhul Tchau